Alô amigos do Agro Negócio, está no ar mais um Agro 360 com você aqui com a gente, no canal rural, no canal do Criador, no nosso YouTube também, Agro 360 Podcast, sempre com entrevistas maravilhosas e hoje vamos trazer um convidado que já estava assim, esperando a hora dele chegar aqui, meu ídolo treinador de cavalo, não sei qual é o currículo que eu vou falar agora, Jango Salgado, obrigado Jango. Prazer Rafa, poder estar aqui. Olha, eu não sei o que eu falo, treinador, campeão de rédeas, multicampeão de rédeas, o que eu posso falar de você? É um apaixonado por cavalo em primeiro lugar. Apaixonado por cavalo e apaixonado por poder compartilhar com as pessoas minha experiência com cavalo. É, você hoje tem cursos online, a gente vai falar disso aqui e tudo mais, mas como começa a história do Jango Salgado com o Mundo Cavalo? Eu sei que você vem da família do agronegócio, seu pai é produtor rural, né? Isso, o papai era agrônomo, você lembra? Nós dois somos lá de pinda. Ah é, nós somos de pinda, monhangada, somos conterrâneos. E então assim, comecei no hipismo rural, na época, lá das provas da fazenda do tanque, da birre, coisa e tal, eu comecei no hipismo rural e eu lembro que teve uma prova na, hoje já tem outro nome, mas chamava Agrocentro, Água Funda, e aí tinha um... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, uma prova de hipismo rural. E aí a gente estava passando e tinha um stand, não me lembro do que que era o stand, mas eu lembro que tinha uma televisão e nessa televisão estava passando cenas de cavalo esbarrando e espinando. Já era a modalidade rédeas? É, era um vídeo de cenas assim, não era uma prova, eram flechas que iam passando assim, e eu fiquei alucinado a hora que eu via aqui. Eu via aqueles cavalos esbarrando, espinando e tal, eu falava, eu não sei o que que é isso, mas é isso aí que eu quero que meus cavalos façam, né? Ah, você queria aquela manobra? É, foi uma coisa assim que eu já fazia hipismo rural, mas eu tinha essa queda pelo lado mais do cowboy e coisa e tal. Você competia ali com o Beto? Com o Beto, com o Turmão de Deus. Com o Turmão de Deus, aquele turma maravilhosa. É, exato. Aliás, o Beto está até hoje como armador de pista de pismo, né? Exatamente. Ele trabalha até hoje. Tá, mas aí você viu aqueles bichos movimentando e você queria o quê? Que os seus... É, e aí aquilo me fascinou, né? Daí eu comecei a pesquisar e vi que tinha uma modalidade que se chamava rédeas e tal, e aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Isso o quê? Década de 80? Década de 80. E a rédea já existia no Brasil? A prova de rédeas nesse momento? Existia na BQM, mas ainda era muito pequena. Era, na época, era o Dito Moreira, o Dena Tomazini, eram os caras que eram as estrelas da rédea no momento e era muito pouca gente. Então era uma modalidade pouco divulgada na época. E aí eu lembro que eu fui passar uma temporada com o Borba, né? O Zé Eduardo Borba, do Projeto Doma e tal, porque nessa época o Borba era o cara que tava trazendo pro Brasil a Doma Racional e tal. O horsemanship, né? O horsemanship e tal. Eu passei uma temporada com o Borba, passei três meses com o Borba, né? Depois disso, eu fiquei com o Kenny Norton, que na época tava em Aracatuba mexendo com apartação. O Kenny, ele montava só apartação ou ele montava rédeas também? Ele montava apartação, mas como eles queriam divulgar o corde milho, ele fazia praticamente de tudo. Mas o forte era apartação. E eu lembro que eu falava pra ele, ele falou assim, Kenny, o que eu quero mesmo é rédea, né? Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, mas tem muita coisa aqui que vai te ajudar e tal, e realmente foi o nosso. Você queria rédeas pra participar da modalidade ou você queria o que o cavalo de rédeas entregava pra você colocar em alguma modalidade? Qual que era a sua? Eu queria testar a minha capacidade de conseguir ter um cavalo fazendo o que eu vi aqueles cavalos fazendo, né? Ter um cavalo esbarrando bem, ter um cavalo espinando bem, eu ficava fascinado com aquilo, e disseram, será que um dia eu vou conseguir que um cavalo faça isso? Que eu treine um cavalo pra fazer isso? Então é isso que me intrigava, né? Nem, não pensava tanto em prova, mas era coisa do desafio de conseguir ter um cavalo fazendo a manobra. É, porque é fascinante você ver um cavalo, pra quem não conhece da modalidade rédeas, ver um cavalo espinando naquela velocidade ou esbarrando aquele tanto de esbarro, pelo menos eu penso assim, eu fico pensando o que o cara fez pra treinar um animal daquele jeito. E é esse pensamento que você tinha. Exatamente, porque ao mesmo tempo que era um desafio, era uma grande dúvida, né? Porque é o que você acabou de falar, como será que os caras conseguem chegar nesse nível de treinamento, nesse nível de sutileza e qualidade de movimento? E é isso que me intrigava. E aí você, por enquanto, Brasil ainda até está falando. Aí eu fiquei uma temporada no Kenny, né? O Kenny era onde? Era em Aracatuba. Aracatuba? É, e nessa época, uma coisa que eu fiz e que acabou sendo uma grande escola pra mim, eu comprava cavalos chucros, domava e vendia, né? Então eu andava, ia nos criadores, nas fazendas e tal, e cavalos de dois, três anos chucros, eu comprava, aí dava um trato, vermífago e coisa e tal, tratava, deixava bonito e tal. E você estava lá em Pindamonhangada? Estava em Pindamonhangada. Estava em Pindam. E aí em 87... Então, mas na parte de competição aí, você não estava competindo heads, né? Head ainda não. Você estava usando tudo que você estava aprendendo, mas para fazer bons cavalos e vender. Exatamente. Vender para quê? Para modalidades? O próprio hipismo rural ou não? Não, para o que quisesse, cavalo de lida. Então, assim, eu usei um pouco do que eu aprendi com o Borba, né? Que era, me ajudou muito na hora de vender cavalo, que tinha um negócio que ele ensinava a gente a fazer, que era banho de sela, banho de gente. Então virava a traia na barriga, montava em pelo com a sela na barriga. Me ajudou vender muito cavalo isso aí, né? Mas assim, não era um cavalo específico de uma modalidade. Era um cavalo bem domado, manso, né? E que a pessoa pegava e levava para a modalidade que ela tivesse vontade, né? Mas sempre com o negócio da rédea na cabeça. Aí em 87, o Eduardo Ribeiro, que era um treinador que hoje mora, já há bastante tempo mora nos Estados Unidos, ele trouxe o Doug Mulholland, o americano, para dar um curso na casa dele em Cruzeiro do Oeste. E o Kenny era o tradutor do curso. E quando terminou o curso, o Kenny me chamou e falou assim, ó, ele, na época não falava nada de inglês, e ele me chamou e falou assim, ó, o Doug quer falar um negócio com você. Eu falei, ué, o que será que esse cara quer falar comigo? O que eu fiz de cagada? É, o que eu fiz de bobagem, né? E aí o Kenny virou e falou assim, ó, ele gostou muito de você, acha que você tem muito talento, quer saber se você não quer ir trabalhar com ele nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, quando que é para ir? Nossa, que idade você tinha ali? 23 anos. Putz. É. E isso, para você ter uma ideia, era em, se eu não me engano, era em agosto que foi o curso, em setembro eu estava lá. Aí eu voltei do curso, aí já saí que nem louco atrás de visto, de passaporte, fui vendendo tudo que eu tinha para juntar dinheiro e tal, e aí fui para lá. E o Doug, ele, Doug, né? É. Ele treinava o quê? Reds. Ele já era... Ele era competidor? Ele era competidor, já ganhador de mundial, de derby de rédea lá nos Estados Unidos. Já era um dos top de lá. E aí quando ele fez esse comentário com o Kenny, antes de ele fazer o convite, o Kenny falou assim, olha, o sonho do Jango é poder ficar com cara de rédea. E aí ele falou, mas então chama ele. Olha. Aí eu acabei indo para lá, em 87, porque eu estava com 23. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos, né? E eu lembro que eu fui para a faculdade, o papai era agrônomo formado na Exalc, então eu entrei em Taubaté e comecei a cursar a faculdade de agronomia e estava confundindo, gostar de cavalo, gostar de fazenda, com ser agrônomo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu resolvi parar a faculdade. E aí é claro que nenhum pai gosta que o filho fale que vai parar a faculdade. Aí eu lembro que eu fui conversar com o meu pai, ele estava numa fazenda que ele tocava em Paranapanema. A hora que eu cheguei, ele assustou. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não pai, eu queria ter uma conversa com você e tal. O que que é, filho? Eu falei assim, eu vou parar a faculdade. Claro que a primeira reação não foi boa, né? Vai ser vagabundo? Eu falei, não pai, de jeito nenhum. Mas eu estou confundindo gostar de cavalo, gostar de fazenda, com ser agrônomo e eu não quero ser um agrônomo frustrado e um péssimo agrônomo. E tal, mas o que que você vai fazer? E na verdade, nessa época, Rafa, nem eu sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu tinha esse fascínio pelo cavalo, mas a minha grande dúvida era, era, será que é possível viver de cavalo? Será que eu vou conseguir sustentar uma família trabalhando com cavalo? E aí eu lembro que depois que abaixou a poeira, aí meu pai virou para mim e falou, filho, eu só queria te dizer uma coisa. O que você vai fazer, eu não sei, mas eu só quero que você lembre de que se você for um lixeiro e você for feliz sendo lixeiro, você conseguir sustentar a tua família com o que o lixeiro ganha, para mim está tudo certo. Mas não seja mais um lixeiro, seja o lixeiro. E foi uma coisa que me marcou muito. E então... Vai ter ensinamento. É. E aí aquilo me fez realmente falar, não, se é isso que eu quero fazer, eu tenho que realmente entrar de corpo e alma e não ser mais um. Mas isso foi próximo desse acontecimento do curso? É, aí... Não. Não, porque daí quando... Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos, eu fui para o Degg com 23. Quando meu pai morreu eu estava no Borba. Certo. Você ainda estava aprendendo, seu pai infelizmente não viu aqui na Terra você brilhar nas pistas. Aí eu fui para o Degg em 87, aí o meu visto era de seis meses, e na época o nosso combinado era trocar informação por trabalho, né, então eu não ganhava nada, não pagava nada, morava na casa dele, mas trabalhava, né, tratando de cavalo, montando, domando, enfim. E aí na época tinham 55 cavalos em treinamento. 55? É. Para quantas pessoas montavam? Para ele mais quatro assistentes, eu era um dos quatro. Então, aí quando estava vencendo uns seis meses, aí eu já estava me defendendo melhor no inglês e tal, ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que tem cavalo demais aqui e tem gente demais aqui, eu quero diminuir os cavalos e diminuir os assistentes, quero saber se eu posso contar com você. Aí eu falei, bom, então, e eu sabia que os outros caras ele pagava, né. Ele falou, Degg, você está querendo ficar comigo, então porque eu não devo estar tão ruim assim, então eu quero começar a ganhar. Ele falou, não, é justo, Jango, mas eu não quero ter problema e nem quero que você tenha problema. Então, a gente tem que encontrar uma forma legal de eu poder te pagar. Porque com o visto de turista você não podia receber. Aí eu não podia. Daí eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, Degg, eu vou voltar para o Brasil, né, que estava vencendo os meus seis meses de permanência. Eu vou tentar arrumar um visto ou de estudante ou de trabalho, aí eu fiz a matrícula, na época ele morava em Kearney, em Nebraska. Eu fiz, na Universidade de Kearney, eu fiz uma matrícula num curso que eu já nem lembro que curso que era, só para eu ter um papel, né, e aí voltei para o Brasil e falei assim, bom, vou ver se com isso eu arrumo um visto de estudante ou de trabalho para poder voltar e a minha ideia era voltar e ficar mesmo, né. E aí, para minha surpresa, quando eu voltei em 88, como muita gente sabia dessa proposta de trabalho lá, algumas pessoas começaram a me fazer proposta de trabalho aqui. Ah, se tiver um sem treinamento, eu te mando o cavalo. Aí um primo meu, Júlio Vieira, virou para mim e falou assim, deixa eu te fazer uma proposta. O que que é? Eu vou te pagar seis meses de salário adiantado. Imagina, até então eu nunca tinha ganho nada com o cavalo, a não ser com as vendas dos meus cavalos e tal. Ele falou assim, eu vou te pagar seis meses de salário adiantado, vamos fazer um contrato de seis meses, vamos fazer uma experiência. Você não fechou a porta lá, se não der certo, você volta. Mas vamos tentar, né. E aí foi meio como, nossa, mas então é possível eu viver de cavalo no Brasil, eu vou experimentar, né. Aí eu fiquei esses seis meses com esse meu primo, né. Aonde era? Era em Bofete, a fazenda dele. Sim. E aí quando venceram, nesse meio tempo eu conheci a Renata, que é minha esposa, a gente começou a namorar e tal. E aí venceram seis meses e eu estava num ponto que eu falei assim, não, ou eu volto para os Estados Unidos, ou eu vou tentar montar o meu negócio, né, e ter um centro de treinamento e tal. E eu comecei lá em Pinda, né. Aí eu saí do meu primo, fui para Pinda, só que nessa época as provas... Uma fazenda... Mandupá. Mandupá, Mandupá. É. E aí, só que nessa época as provas eram Bauru, Arassatuba, Prudente, então assim, as provas que eram perto eram 600, 700 quilômetros. É. Então tinha... É o que eu sofro com isso até hoje, né. É, exatamente. Enquanto todo mundo chegou em casa, eu tenho 300 para a frente. Exatamente. E aí eu falei assim, bom, mas muita gente às vezes falava para mim, ó, eu queria te mandar um cavalo, mas não mando porque está muito longe. Eu falei, mas eu preciso ir mais para perto dos criadores, mais para perto das provas e tal. E aí a ideia inicial era vender o que eu tinha de terra em Pinda e comprar em outro lugar e ter o meu centro de treinamento. E aí começamos a procurar. Fomos procurar Arassatuba, fomos procurar em Prudente. Aí onde a gente gostava, o dinheiro não dava, onde o dinheiro dava, a gente não gostava. E aí falava, bom, vamos tentar fazer um trabalho aliado com um criador. Aí a Renata virou e falou assim, Jango, meu pai cria cavalo de corrida, mas ele cria. Vamos conversar com ele. De repente a gente faz, a gente faz uma experiência lá na fazenda em Garça. E falei, bom, então vamos lá. Aí fui conversar com o meu sogro e tal. E ele virou, olha, trabalho tem bastante. Eu não sei se você vai gostar. Eu não sei se eu vou gostar, mas só tem um jeito de a gente saber. Tem que experimentar. E falei, então vamos. E aí eu fui pra lá em 89 e aí comecei. Comecei a treinar os cavalos da propriedade, que eram todos de corrida. Nossa. Então assim, porque era uma época, né Rafa, que a gente não tinha linhagem. Você direcionava esses cavalos pra rédeas? Pra rédeas. Linhagem fechada em corrida? Corrida. Então assim, aí tinha algumas éguas. Aí eu comecei, eu falei, deixa eu olhar o papel dessa tropa. E aí tinham algumas éguas velhas, importadas, com sangue de trabalho. E aí eu falava, não, eu quero os filhos dessas éguas. Não interessa quem é o pai, eu quero os filhos dessas éguas. E aí a gente foi indo e tal. E aí, graças a Deus, começamos a andar bem. A Renata começou a andar bem no Amador também. E aí ele começou a se entusiasmar de ver o Genro e a filha andando bem nas pistas e tal. E aí ele começou a diminuir a tropa de corrida. A gente começou a comprar alguns animais mais direcionados pra rédeas. E aí era assim, ou eram potras que eu domava, treinava e competia. Ou eram éguas que já tinham produzido alguma coisa. Então a gente tava com um plantel pequeno, mas todos tinham alguma história pra contar. E aí a coisa foi. Aí foi. Aí quantos pontos do futuro, quantos campeão nacional que você fez aqui? É, ponto futuro entre a BQM, a NCR, a BCC, eu tenho 10 ponto futuro. Nacional entre a NCR e a BQM, eu tenho 10 também. Pô, diz, é coisa pra caramba. Graças a Deus. E lá no exterior, você foi competir também? Fui. Eu fui duas vezes vice-campeão mundial e duas vezes terceiro. Duas vice e duas terceiro. É. Faltou o que pra campeão mundial? Ganhar do cara que ficou na minha frente. Não, mas teve uma história do mundial que você tinha um cavalo, não tinha um cavalo que mancou na final? É, na verdade essa história é cumprida. É, porque foi assim, a gente teve a seletiva aqui no Brasil pra ver quem era, porque a FEI, ela oficializou a modalidade de rédeas em 2004. E aí ia ter o primeiro, que se chamava World Running Masters, né, os mestres da rédea do mundo. E aí, os cinco primeiros colocados dos Jogos Equestres Mundiais, os países, cinco primeiros colocados, tinham o direito de mandar dois representantes. O resto do mundo tinha o direito de mandar um representante. O Brasil tava nessa turma que só podia mandar um representante. Certo. Então você tinha que passar primeiro pela seletiva aqui no Brasil, e era só um que iria, então você tinha que ganhar a seletiva pra poder ir. Aí, graças a Deus, eu ganhei a seletiva, fui, o Doug me emprestou um cavalo de um cliente dele, e eu ia ter, sei lá, acho que uns quatro, cinco dias pra montar o cavalo antes da prova, né. E as provas da FEI, tem o vet check, tem tudo aquilo e tal, e um dia antes do vet check eu tava treinando o cavalo, e num dos esbarros o cavalo arrancou a ferradura da mão, que é normal, isso acontece, né. É, isso é muito normal. E aí a gente levou o cavalo, o ferrador pregou de volta, só que eu não sei se nessa arrancada de ferradura, se o cavalo ficou meio sentido, alguma coisa, eu sei que na hora de trotar ele no vet check, não foi nada exagerado, mas ele deu uma puxadinha, né. E os caras cortaram o cavalo, né. E aí eu falei, bom, não é pra eu competir nessa prova, né. Aí o Doug ficou indignado, porque não foi nada... Aí você não pode nem substituir o cavalo ou pode arrumar outro? Então, poderia, mas tinha que ser um cavalo que tava lá no lugar, porque a prova era no dia seguinte, né. O vet check é na véspera do Mundial. E aí o Doug virou pra mim e falou assim, olha, o Todd Crawford, que é um dos cavaleiros dos Estados Unidos, um dos cavalos dele fui eu que treinei, que é o comandar Lina. E eu conheço muito bem a dona dele. Você quer que eu pergunte se ela te empresta o cavalo? Nessa altura do campeonato eu queria montar até em cabo de vassoura, né, porque eu já tava lá mesmo. É, não podia perder a chance. Aí eu falei assim, olha, Doug, eu só quero te pedir uma coisa, eu não quero ir junto, porque eu não quero que ela fique constrangida e eu entendo perfeitamente se ela não quiser me emprestar o cavalo. Aí o Doug foi, conversou com a Cristina. E aí você vê a cabeça do americano, né, ela virou pro Doug e falou assim, olha, Doug, eu quero que você entenda que hoje esse cavalo não é meu, hoje esse cavalo representa os Estados Unidos. Então, se por acaso o Todd Crawford, que era o treinador que ia apresentar, concordar em emprestar o cavalo, por mim não tem problema nenhum. Agora, se ele quiser deixar o cavalo como reserva, mesmo que esse cavalo não entre em pista, eu espero que você entenda e o Jango também, né, e aí... Uma cabeça totalmente diferente do que a gente tá, né, imagina. Aí o Doug me contou isso, aí falou assim, bom, agora vamos falar com o Todd Crawford. Falei, tá bom, mesma coisa, vai lá, eu não quero estar junto e tal. E aí ele foi, conversou com o Todd Crawford e tal, e o Todd Crawford falou assim, não, certo, ele pode montar. Só que essas provas da FEI, você tem horário certo pra treinar, não é assim, ah... E a prova era no dia seguinte. E o treino do dia do vet check já tinha acontecido, né. Então, assim, ele falou, você pode montar, você pode apresentar o cavalo, só que você só vai poder montar ele amanhã. Antes da prova. Antes da... Um pouquinho antes da prova que vai ter um treino, aí você monta pra conhecer o cavalo e vai pra prova. E Deus te abençoe. É, eu falei, tá bom, vamos lá, né. Aí eu peguei e montei no cavalo, né, no dia seguinte e... E aí... E aí fui apresentar e teve... Voltando um pouquinho o filme pra trás, o cavalo que eu ganhei a seletiva aqui no Brasil... Ah tá, você ganhou um e lá montou outro, que montou foi outro. É, porque você... Na verdade, quem classificava era o cavaleiro, não era o conjunto. Você podia ou não levar, mas como era custo pra levar o cavalo era sempre alto, então eles permitiam que a gente usasse outro cavalo. Certo. Não necessariamente o que você tinha classificado. E eu classifiquei com o Farrapa do Infinito, né, que era um cavalo crioulo, que foi... Eu não sei se continua sendo o único, mas ele foi o primeiro cavalo na história da rédea do Brasil a marcar duas vezes 77, julgado por americano. E é claro que eu adoraria ter levado ele, porque era um cavalo que eu conhecia, já tinha andado muito bem nas provas com ele e tal. E a gente, o proprietário, acabou não levando esse cavalo, né. E aí teve toda essa novela de... O Brasil não tinha cumprido as exigências burocráticas da FEI. Então na hora da minha inscrição, os caras... Não, mas como é que vocês têm representantes? Vocês não tiveram prova? Não, mas a gente teve prova. Não, mas perante a FEI vocês não tiveram? Não. Então assim, realmente foi uma novela. Aí no fim, graças a Deus, o Thiago Boixá e o Doug ajudaram muito nisso aí, entrando em contato com o pessoal da NRT, o pessoal da FEI e tal. E eles acabaram aceitando a minha inscrição. E quando eu... Na semana que eu estava para embarcar, para ir para a Oklahoma, para o Mundial, o Farrapo morreu, né. Putz! É. E aí... E aí me veio aquele sentimento assim, bom, ele não deixaram ele cumprir a missão dele, né, que eu acho que seria representar o Brasil nesse Mundial, então deixa ele galopar no céu agora, né. Putz, cara. E aí fui, montei esse cavalo que mancou, o Todd Crawford acabou me emprestando esse cavalo que eu montei no dia da prova. Você nunca tinha nem visto ele correr nada? Eu vi ele correr com o Todd Crawford e foi até engraçado, porque eu vi ele fazendo a prova e aí o dia que eu fui montar, ele virou para mim e o Todd Crawford falou assim, você vai pedir para espinar, ele espina, você vai pedir para trocar, ele troca, você vai pedir para ele esbarrar, ele esbarra. Eu falei, tá, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele deu risada, daí eu falei assim, é só que na tua prova esse cavalo fechou o círculo da esquerda, ele te puxou no muro na corrida do esbarro. Você falou para ele? É, ele te puxou para o muro na corrida do esbarro e ele quis matar a carreira na hora das paradas. Aí ele olhou para mim e falou assim, você prestou atenção na minha prova, né? Eu falei, prestei. E aí, claro que ele não me falou o que eu estou te falando agora, mas acredito que ele falou assim, eu não vou ficar falando essas coisas, o cara vai montar o cavalo uma vez, vai entrar para competir com os melhores cavaleiros do mundo, eu vou ficar enchendo a cabeça do cara de minhoca, né? Peraí, João, deixa eu analisar um negócio aqui. Você nunca na sua vida imaginou que você ia montar aquele cavalo no Mundial, certo? A ideia era o farrapo, de repente o outro cavalo, e você não imaginava. Mas quando você assistiu a prova, por que aquele cavalo te chamou atenção tanto nos derros que ele cometeu ou todos os cavalos que assistem com a mesma visão? Porque o Doug já tinha comentado da possibilidade dele me emprestar o cavalo, então aí eu fiquei mais ligado ainda, porque eu falei, bom, eu vou montar uma vez nesse cavalo, deixa eu ver como é que ele é dentro de pista. Então eu fiquei mais ligado ainda na passada dele. E aí no dia seguinte eu montei uma vez no cavalo e tal, e chegou na hora da prova, não sei se você já esteve lá em Oklahoma ou não, mas tem a pista de aquecimento, e aí a hora que chamam a gente para entrar no Coliseu, que é a pista grande de prova, hoje está um luminoso, na época era só escrito, não era um luminoso, Gateway of Champions, caminho do portão dos campeões, e aí Jango Salgado representando o Brasil, papapá e tal, e aí a hora que eu embiquei nesse corredor assim, e eu olhei essa frase, vieram duas coisas na minha cabeça, o farrapo, e aí eu falei assim, eu adoraria estar com ele aqui, mas se não fosse ele eu não estaria aqui. Nossa. E me lembrei da primeira vez que o Senna foi pilotar um Fórmula 1, e que ele segura no aerofólio do carro assim, e ele fala, é hoje, e essas duas coisas vieram na minha cabeça, e aí eu falei assim, é hoje, cara, você sempre quis estar aqui, então entra lá e bota para derreter, e eu acabei sendo medalha de prata. De prata, pelo amor de Deus, que história fascinante, cara, que orgulho de uma história maravilhosa dessa, e esses erros que o Cavalo cometeu com o, como é o nome do treinador? Todd Crawford. Todd, você conseguiu corrigi-los ali? É, aí eu fiquei mais ligado, né? Como foi para você entrar na hora que você falou dessa frase, dessa emoção que passou, e como foi dali para frente, o que estava na sua cabeça? Porque a hora que eu entrei, né, Rafa, é bem isso, essa coisa do, é hoje, né, eu falei assim, cara, você sempre sonhou estar numa pista competindo com os melhores caras do mundo, é a tua chance, né, entra lá e faz o melhor que você puder, né, e aí eu lembro que o círculo da esquerda, ele tinha uma tendência a fechar um pouco, e aí eu protegi um pouco mais com a rédea de dentro, para não deixar ficar tão visível isso, e eu lembro que teve uma coisa que Todd Crawford falou assim, olha, que você parar no meio da pista para espinar, ele vai olhar para o portão, não dá bola para isso, né, mas ele vai olhar para o portão, e aconteceu exatamente isso, eu parei na hora de espinar, ele olhou para o portão, né, aí eu não dei bola, na hora que eu pedi para espinar, ele espinou, e no Mundial, a gente tinha duas categorias, a gente tinha a categoria aberta, que entravam todos os cavaleiros, né, e tinha a categoria restrita, que eram exatamente os países que só tinham um representante, né, então eu fui medalha de prata na restrita, e fui quarto lugar na aberta, né, e aí quando a gente terminou, porque era o primeiro Mundial da fé, então todo aquele oba-oba de imprensa, e aí a gente, os dois pódios, né, do aberto do restrito, foram para a coletiva, e o Todd Crawford que ganhou o aberto, né, então ele foi medalha de ouro, com o cavalo que ele montou, no aberto, e eu fui medalha de prata no cavalo reserva dele na categoria restrita, e aí foi muito legal que na entrevista, quando estavam entrevistando o Todd Crawford, uma, a Pat Fersen, que era uma roda fama da NRTA e tal, ela virou pra ele e falou assim, ó, a gente viu que você emprestou o cavalo pro Jango, representante do Brasil, e foi uma atitude muito bonita da tua parte, a gente queria que você falasse sobre isso, e ele virou e falou assim, olha, o que eu fiz pro Jango é o que eu gostaria que tivessem feito pra mim se eu estivesse no lugar dele, mas eu confesso que eu fiquei um pouco assustado quando eu vi a prova dele, que eu achei que ele ia bater a minha nota, ele falou isso na entrevista, foi muito legal, e foi assim, foi maravilhoso. Uma história fascinante, cara, que orgulho disso aí, é uma história, todos os competidores de qualquer modalidade equestre são, esse envolvimento com o cavalo, esse sentimento, essa história do farrapo ter morrido nesse meio do caminho, tem muita ligação aí que a gente fica até assustado de ver tudo isso, né? É, é uma coisa que o cavalo é um anjo de quatro patas, né? Ele, ele acaba, né, tem aquela, aquela frase que você já repetiu aqui, né? Eu ia te falar sobre isso aqui, essa frase que todo mundo ouve aí, né, que eu vou pedir pra você falar agora, essa frase eu acho, é sua, é de sua autoria. É. Por favor, fala ela como maestria pra ficar registrado aqui. É, porque me perguntaram, eu tava dando um curso, e aí me fizeram uma pergunta, é, foi até engraçado, que era uma senhora de mais idade, o marido era veterinário, e ela foi, é, ela também assistiu o curso de ouvinte, e ela era repórter da cidade do interior do Rio Grande do Sul, não me lembro a cidade agora, e ela falou assim, olha, eu queria fazer uma entrevista com você pro jornal da cidade e tal, só que eu quero fazer depois do curso. Eu já gostei, porque eu falei, bom, ela vai fazer uma pergunta mais interessante, que ela vai me acompanhar durante o curso. Vai ter conhecimento pra perguntar. É. E ela realmente fez perguntas muito interessantes, aí teve uma hora, e ela com o gravadorzinho dela, tinha anotado as perguntas, toda organizada e tal, né, aí teve uma hora, ela parou assim, ela falou, ó, tem uma pergunta que eu não anotei, mas eu não posso deixar de fazer. Aí eu falei, claro, que pergunta? O que o cavalo representa pra você? Aí eu dei uma respirada, falei, essa pergunta é profunda, e nunca ninguém tinha me feito, né? Aí eu parei, pensei um pouco, falei assim, olha, o cavalo é o ser que mais me aproxima de Deus e das pessoas. Eu preciso falar mais alguma coisa? Ela falou assim, não. E é o que eu sinto mesmo, né? Eu acho que, porque na verdade, né, Rafa, principalmente hoje, através dos meus cursos, das minhas aulas, o cavalo, várias coisas me fascinam no cavalo, mas talvez uma das que mais me fascine é a capacidade de perdoar que eles têm. Nós não temos essa capacidade, né? E talvez até em função disso que muita gente, infelizmente, abuse do cavalo, porque eles perdoam, né? Porque ego, orgulho, vaidade, isso aí é o homem que tem isso, o cavalo não tem isso, né? Então o cavalo, ele não quer saber de onde você veio, se você tem título ou não, se você veio a pé de bicicleta ou não a Ferrari, ele quer saber como você é comigo agora. É isso que me interessa, né? E isso é fascinante, essa pureza, né? Essa, 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 essa limpeza, né? De alma que o cavalo tem e que ela acaba te proporcionando a tocar em pontos, né? Usando ele como meio, porque você vai mexer no orgulho do cara, na humildade do cara, na vaidade do cara, e que se não fosse através do cavalo, provavelmente o cara ia acabar brigando com você ou recebendo o mal, às vezes aquela coisa que você tá falando pra ele. E usando o cavalo, né? Ele acaba sendo obrigado a aceitar, né? Porque tudo bem, o cavalo não pode responder verbalmente as coisas que ele fala, mas ele vai mostrar, ele vai mostrar. Então quando o cara fala, não, o meu cavalo não faz determinada coisa. Ah, ele não faz? Tá, mas experimenta fazer desse jeito. Aí o cavalo faz e fala, ele faz. Talvez você não esteja sendo claro na hora de pedir. Então o problema não tá com o cavalo, o problema tá na comunicação. Vamos tentar esclarecer isso aí, né? Então aí você, o cara começa a se abrir, né? O cara começa a ver, bom, pera um pouquinho. Não adianta eu jogar desculpa em cima do cavalo, porque ele tá, toda hora que acontece isso, ele tá mostrando que o problema não tá embaixo da cela, tá em cima. Entendi. Agora, existiu nos seus meia dúzia de ano aí, mexendo com o cavalo, algum cavalo que você não conseguiu fazer alguma manobra, alguma, não vou dizer indomável, algum cavalo que você não conseguiu atingir alguma expectativa que você tinha com ele? Eu vou responder da seguinte forma, Rafa. Eu acho que todo cavalo, assim como toda pessoa, pessoa nasceu pra ser bom em alguma coisa. Você tem que descobrir o quê? Nem todo cavalo nasceu pra ser campeão de rede. Nem todo mundo nasceu pra ser locutor de rodeio. Então, se você pegar uma Ferrari pra andar na lama, provavelmente não vai dar muito certo. Se você pegar um 4x4 pra correr numa pista, ela vai perder pros outros carros. Agora, se você botar a 4x4 na lama e a Ferrari numa pista que dê condição, eles vão mostrar o quanto eles são bons. Então, o que eu acho, assim, todo treinador, independente da modalidade que ele pratica, ele adoraria só ter campeão na coxina. Só que nem sempre isso é o que acontece. Eu sempre gosto de contar essa história, que foi uma coisa que eu tenho o maior orgulho disso. Uma vez, o pessoal mais das antigas vai lembrar, da família Cotrim lá do Rio, eles me mandaram uma égua pra treinar pro ponto futuro de rédeas. E eu comecei a trabalhar essa égua, e ela até fazia as manobras, mas eu via que ela não era feliz fazendo rede. E eu lembro que entrei em contato com ele e falei assim, ó, eu não acho que ela vai ser um animal de ponta de rédeas. E no papel dela, ela tinha vários cavalos de apartação. Eu falei, por que vocês não põem essa égua no boi? Experimenta ela no boi, porque o que eu fiz aqui não vai atrapalhar. Põe ela no boi, não, mas não temos nada pra te mandar agora, não tem problema, mas leva a égua e põe ela no boi. Bom, pra encurtar a história, a égua voltou no ano seguinte e foi campeã pro ponto futuro amadora de apartação. Eu fiquei super feliz, porque provavelmente ela não seria campeã pro futuro de rédea, e se eu tivesse sido egoísta, não, não vou deixar essa égua embora da minha cocheira, eu estaria impedindo ela de ser campeã pro futuro de apartação. Então eu acho que o treinador, ele tem a responsabilidade de muitas vezes ser cristalino com o dono do cavalo, porque às vezes aquele cavalo não tem potencial pra fazer o que o cara quer, mas não quer dizer que ele não possa ser bom em outra coisa. Uma outra passagem que aconteceu uma vez, chegou um cara lá em casa e falou assim, eu queria comprar um cavalo. Eu falei, o que você quer? O cara falou assim, um cavalo barato. Eu falei assim, pra que que você quer? Ele falou pro meu filho. Aí eu virei, que idade tem seu filho? Não me lembro exatamente, mas era de sei lá, seis anos, sete anos, era nessa volta. Aí eu virei pra ele e falei assim, quanto vale teu filho? Tá louco rapaz, meu filho não tem preço. Falei, o meu também não. Então deixa eu só te falar, no meu conceito, o que que é um cavalo pro meu filho de seis, sete anos montar? É aquele cavalo que se o meu filho desequilibra, o cavalo entra embaixo pra não deixar cair. Aquele cavalo que se meu filho cair, ele vai tirar a mão pra não pisar em cima. Tá? Então, hoje, esse cavalo que você tá querendo, aqui eu não tenho, mas vou te dar uma sugestão. Próximo lugar que você entrar, em vez de você falar que você quer um cavalo barato, você fala assim, escuta, eu quero um cavalo de confiança pra uma criança montar. Depois você vê o preço, cara. Porque se você falar que você quer um cavalo barato, o nego vai arrumar uma carreta de cavalo barato, só que corre o risco de teu filho cair e tomar um coiso na cara. Perfeito. Então, né, então eu acho assim, é muito importante o cara ter claro o que que ele tá buscando, né. Então, às vezes, o cara, o cara compra, sei lá, um cavalo de marcha, uma cela de salto e quer laçar, é pedir pra tomar choque. É claro. Então, assim, acho que enquanto o cara tá em dúvida do que ele tá buscando, né, pesquisa, estuda, conversa, olha, né, depois entra, né. E principalmente essa coisa do cavalo, por exemplo, às vezes o cavalo, principalmente amador, né, às vezes os amadores me procuram e eu sempre, ah, Jango, eu queria que você me auxiliasse na compra de um cavalo. Qual é o melhor cavalo pro amador? É aquele cavalo que o cara monta, se sente confortável, seguro e consegue fazer todas as manobras, ponto. Esse é o cavalo do amador. Não interessa se ele vai marcar 70 ou 75, né. Se o cara se sente bem e confortável naquele cavalo, aquele é o cavalo dele, né. Porque não adianta você comprar um super cavalo e que a pessoa tenha receio de montar, tenha receio de apresentar, ah, mas o cavalo espina pra mais um e meio, esbarra pra mais um e meio, só que o cara não dá conta de espinar um cavalo pra mais um e meio, o cara não dá conta de esbarrar um cavalo pra mais um e meio. Daqui a pouco um cavalo que esbarre pra zero firme vai dar muito mais prazer pra esse cara, né. Então às vezes o cara compra um cavalo porque foi campeão da prova A, B ou C e não se encaixa com ele, né. Então o cara tem que ir atrás de um cavalo que realmente se encaixe, que dê prazer. Não é só chegar e comprar, né. Exatamente. E eu esqueci, de novo, você é o mais um convidado que eu esqueço de dar o boné na abertura. Então meu presente tá aqui pra você. Muito obrigado. Que eu esqueci de entregar na abertura, vai agora. Boné do Água 360. Depois eu te dou o meu. Então tá feita a troca. Ô Jango, você tava falando dessa história, dessa conexão, né, o cara procurando o cavalo pro filho, etc. Como que acontece essa conexão da pessoa sentir? Você falou de uma égua que você tava montando pra rédeas e você sentiu que ela não tava feliz, você usou esse termo, não tava feliz pra fazer as manobras. Como que acontece essa conexão do cara montado no cavalo e sentir essa felicidade, como você usou o termo do trabalho? Uma das coisas, né, Rafa, assim, que eu busco muito nos cavalos, né, quando eu tô trabalhando no cavalo, quando eu tô escolhendo o cavalo, eu quero sentir que esse cavalo tem boa vontade pra receber treinamento. Ele tem atitude pra receber treinamento, porque muitas vezes você pega um cavalo habilidoso, mas ele tem muito mais disposição pra te experimentar, pra te enfrentar, pra fugir de você, né, e às vezes você pega um cavalo que não é tão habilidoso, mas ele tá sedento de vontade de te ajudar, né, é como se ele te falasse, ó, não é tão fácil pra mim, mas eu vou tentar, me dá a chance que eu vou tentar. E é claro, quando você pega o habilidoso com atitude boa, é o craque, né, só que isso aí não é todo dia que a gente encontra. Então, mas pra você sentir, isso é só o seu dom, ou você, isso é, como é que é essa percepção? Eu acho que, assim, é muito importante, né, Rafa, a gente procurar, eu sei que é muito mais fácil falar do que executar o que eu vou falar agora, mas a gente tem que procurar até o mais inteiro possível no que a gente faz naquele momento, né, se agora a gente tá batendo esse papo, nesse momento o meu universo é isso aqui, porque se eu começar a pensar no que eu tenho que fazer amanhã, nas contas que eu tenho pra pagar, porque todo mundo tem outras coisas pra pensar, tem outras coisas pra resolver, só que se você tiver hoje aqui pensando o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer hoje não vai ser bom. Aí quando chegar amanhã, você fala, nossa, mas aquele bate-papo podia ser melhor, não tem como voltar. Exato. Então, assim, então uma coisa que eu sempre procuro, né, passar pros meus alunos, quando eu entro na pista com o cavalo, e isso eu faço até hoje, virou meio um ritual meu, né, eu entro e eu sempre procuro dar uma caminhada com o meu cavalo, né, e nessa caminhada eu vou procurar deixar pra fora da pista as minhas preocupações, as minhas obrigações, e vou procurar me conectar com aquele cavalo, né, porque se você monta num cavalo pensando no próximo, ou pensando na conta, ou pensando no baile, ou pensando no jogo, ou pensando no churrasco, você não tá inteiro naquele cavalo, né, e o cavalo ele fala com a gente o tempo inteiro, não verbalmente, mas ele fala com a orelha, ele fala com o olhar, ele fala com a posição do corpo, ele fala com a tensão do corpo, só que você só vai perceber isso se você for observador, e se você tiver por inteiro ali, né, então tem muita gente que tá montado, mas ele não tá inteiro no cavalo, porque a cabeça dele tá em outra coisa, a emoção dele tá em outra coisa, né, e uma coisa que eu comento muito, eu acho que talvez uma das maiores dificuldades de quem trabalha com o cavalo, seja aprender a controlar a emoção, de quem? A nossa, porque se você não controla a tua, como é que você vai controlar do cavalo, né, porque muitas vezes, principalmente quem treina, né, às vezes você monta um cavalo que é um cavalo ansioso, um cavalo pra frente, um cavalo mais quente, tá, o que você tem que passar pra esse cavalo? Confiança, segurança, tranquilidade, só que a hora que você desce desse cavalo, talvez o próximo que você vai montar seja um cavalo sossegado, pendendo pro lerdo e pro sem vergonha, né, o que você tem que passar pra esse cavalo? Energia, vontade, determinação, né, o Jango que montou no primeiro cavalo, não é diferente do Jango que vai montar no segundo, mas o que eu tenho que oferecer pra um é completamente diferente do que eu tenho que oferecer pro outro, né, e o que eu percebo é que muita gente acaba deixando de ter um bom desempenho com os cavalos, porque eles querem obrigar o cavalo a se encaixar com eles, em vez deles procurarem se encaixar com o cavalo, perceber o que aquele cavalo precisa, tá, esse cavalo é um cavalo quente, é um cavalo ansioso, então eu preciso passar confiança, tranquilidade, segurança, calma, né, esse cavalo é um cavalo sossegado demais, pendendo pro sem vergonha, opa, então tem que passar mais energia, mais determinação pra ele, né, e o que eu vejo é isso, as pessoas hoje estão muito preocupadas em fazer a prova A, B ou C, mas eu vejo muito pouca gente se preocupando em aprender a treinar e preparar um cavalo pra prova A, B ou C, né, então no meu conceito, né, domador de alma, treinador de alma, tá virando artigo em extinção, que a gente vê muita gente querendo competir, mas a gente vê muito pouca gente querendo aprender a preparar um cavalo pra competir. Você foi, vou dizer que é, um dos principais ou principal treinador de cavalo de rédeas do Brasil, mas você fez uma base que hoje é usada pra muitas modalidades, não, pra todas as modalidades e pra todas as raças também, né, como é que foi, vamos voltar naquela historinha do cavalo crioulo, você foi o primeiro treinador dessa, como chama uma doma americana ou não, como seria o nome dessa doma aqui, doma racional? É, é, porque lá eles chamam de doma tradicional, doma tradicional, você foi o primeiro que foi daqui pra lá dar curso pra eles, não foi? Eu não sei se eu fui o primeiro, mas certamente devo ter sido um dos primeiros, né, o primeiro curso que eu dei lá foi em 90. 90. É, então assim, e era uma coisa que na verdade, né, Rafa, eu sempre brinco, porque eu ganhei o meu primeiro campeonato nacional exatamente em 90, e eu fui pra lá e eu comecei a dar cursos e já assessorar criadores de cavalo crioulo para o freio de ouro, né, então na cabeça dos caras, o que que eles queriam? Eles queriam melhorar o esbarro e o espinho dos cavalos de freio de ouro, ponto, era isso aí que eles queriam, né, e aí eu comecei a trabalhar... Mas uma base de doma diferente do que você usava aqui, a base é diferente. Totalmente diferente, né, e aí eu comecei a trabalhar com eles e comecei a ver que o cavalo crioulo tinha habilidade para executar os movimentos de rédea, e eu lembro que eu estava em Uruguaiana, na cabanha Paineiros da Mariana Teleche, que é uma das criadoras base da raça no Brasil, e eu virei para ela e falei assim, Mariana, você não se anima a botar um crioulo para treinar na rede? Aí ela virou assim, mas Jango, você acha que nós vamos conseguir andar no meio dos quartos de milho? Eu falei, só tem um jeito de saber, tem que tentar, se não tentar não vai andar nunca. É. Mas se você se anima a pegar um cavalo? O feito é melhor que o perfeito. É. Eu, claro que eu me animo. Ela falou, então escolhe um cavalo, né, aí eu escolhi um cavalo chamado ABT Aragano, foi o primeiro crioulo que eu treinei para a rede. E esse cavalo... Você pegou ele chucro? Não, não, já era domado. Já era domado. Já era domado. Na base de... Não, não, no esquema deles lá. No esquema deles. É. E aí, mas eu montei, gostei do cavalo, vi que o cavalo era habilidoso, e esse cavalo veio, eu fui campeão do Ford Open, reservado campeão do Derby, reservado campeão nacional, com esse cavalo. No meio de todos os quartos de milho aqui, na NCR já. Na NCR, né. E, na verdade, a gente foi quebrando vários paradigmas, porque muita gente falava assim, não, nunca o crioulo vai conseguir ser competitivo na rédea com os quartos de milho. E, por outro lado, os caras falavam assim, não, nunca esse treinamento aí de rédea vai ajudar nos cavalos de freio de ouro, né. E esse BT Aragano, depois de eu ter feito isso que eu fiz aqui, ele voltou para o sul e foi freio de bronze. Caramba! É, então a gente acabou, né, porque é aquela coisa, argumento você contra-argumenta. Fato é indiscutível, resultado é fato. É. Né, então a gente, o mesmo cavalo que andou bem na rédea aqui, foi lá e foi freio de bronze no freio de ouro. E aí a gente foi quebrando todas essas barreiras, né. É, e aí, abriu, vejo hoje que tem alguns discípulos, o senhor como o Zeca, né. É, graças a Deus tenho vários discípulos, o Zeca é um deles, né, o Zeca Macedo já ganhou, se não me engano, quatro freios de ouro. São vários freios, eu não vou me arriscar a falar aqui que eu vou falar bobagem. É, mas ele é um fenômeno também. Ele é um dos grandes campeões do freio de ouro e tem outros também que fizeram curso comigo, assessoria comigo, então, assim, é muito gratificante, né, você, como você até tinha comentado naquela hora, a gente vê que o nosso trabalho de base serve para outras modalidades e outras raças. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, eu tenho, eu já tive aluno de adestramento clássico, eu já tive aluno de salto, de laço comprido, de laço em dupla, de laço de bezerro, de tambor, de vaquejada, de freio de ouro, né, então isso, as pessoas cada dia mais estão percebendo que uma, não é o cavalo de prova de rédeas, mas uma base de rédeas bem feita, ela serve para as outras modalidades. E praticamente todas as raças que tem provas, manga larga, você teve muito resultado lá? Já tive vários alunos, alunos que, porque na verdade, né, Rafa, tem um exemplo que eu dou, que eu acho que fica até mais fácil o pessoal entender, eu olho para o cavalo de uma maneira geral, como se ele fosse uma árvore, tá, cada galho dessa árvore é uma modalidade diferente, então a gente tem o galho da partação, o galho do salto, o galho do laço, o galho da rédea, o galho da marcha, enfim, cada galho é uma modalidade diferente, só que todos esses galhos saem do mesmo tronco, né, e qual é esse tronco? É a base de rédeas bem feita, não um cavalo de prova de rédea, mas uma base de rédeas bem feita, e eu, como eu falei, eu já tive aluno de praticamente todas as asas e modalidades que os caras tiveram, vamos dizer, o bom senso de vir pegar essa base comigo, filtrar o que encaixa para a modalidade que ele faz, né, então, porque no fundo o que a gente precisa? Você precisa ter controle do corpo do teu cavalo, você tem que ter um cavalo que seja fácil de ser conduzido, que seja leve de boca, que seja um cavalo que você controle a velocidade dele, né, que você, ele saia da pressão da tua perna, então, independente da raça ou da modalidade, todo mundo precisa disso, e a base de rédeas te dá isso. É, né, e aí, hoje, quando você vem nos seus cursos, você estava me falando hoje, em off aqui, que quantas, quantos, seu curso online hoje está em quantos países? 20 países, graças a, incluindo o Brasil, 20 países. E você tem uma filtrada de quantas modalidades diferentes e raças estão adquirindo seu curso? Não, aí não tem, seria legal, não tem, porque são mais de 2 mil alunos, no curso online são mais de 2 mil alunos em 20 países, mas essa pergunta eu não tenho como te responder, adoraria responder. É, porque deve ter uma infinidade aí de treinamentos, de raça, porque esse universo é muito bacana, onde que vai buscar, né, Jango? Exatamente. Você tem um cara que está lá numa fazenda, num canto, que ele tem um cavalinho dele, que está penando com ele lá, e ele pode hoje ter acesso ao seu ensinamento. Isso é muito bacana, né, Rafa, porque hoje a informação ficou muito mais fácil de ter acesso a ela, só que tudo na vida tem os dois lados, né, então também tem muita porcaria. Então se o cara não souber filtrar, né, por exemplo, se você entrar no YouTube e botar treinamento de cavalo, vai aparecer um milhão de vídeos. Tem coisas interessantes? Com certeza, mas também tem muita coisa que não vale a pena. né, se o cara não souber filtrar, né, ele acaba meio que se perdendo, né, então tem uma coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui, que é uma coisa que eu uso até hoje, na minha vida, não é só no cavalo, inclusive no cavalo. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, né, antes de eu fazer, eu faço duas perguntas. Por que e para quem? Se eu não tiver duas respostas convincentes, eu não faço. Então assim, vou te dar um exemplo do cavalo, né, às vezes você olha um cara fazendo um exercício, uma coisa meio diferente, você fala, alô fulano, por que você está fazendo isso? Né, você vai fazer as duas perguntas. Por que você está fazendo isso? Ah, eu vi um vídeo na internet de um gringo. Não entendi nada que o gringo está falando, mas o gringo faz. Tá, não me convenceu nada essa resposta. Mas ainda vou para a segunda, tá joia, fulano, e para que que faz isso? Ah, para que eu não sei, mas o gringo faz. Ou seja, o cara não tem ideia do que ele está fazendo, né. Aí, aí vamos agora para a nossa vida, no cotidiano, né. Nós dois estamos andando no shopping, tá, e a gente passa na frente de uma loja de camisa, liquidação, 80% de desconto. Aí você fala para mim assim, Jango, vou comprar uma camisa. Aí eu vou te fazer as duas perguntas. Rafa, por que você vai comprar a camisa? Tá barato. Porque tá barato, 80% de desconto, em vez de 100 reais, só vou pagar 20. Tá joia, tá convincente a tua resposta. Só que aí eu vou para a segunda pergunta. Para que você vai comprar essa camisa? Você realmente está precisando de outra camisa ou você vai comprar para pendurar no armário? Porque se for para ficar no armário, então usa o 20 reais para alguma coisa que você realmente está precisando. Então, o que eu vejo, às vezes, no cavalo é muito isso. As pessoas fazendo exercícios, fazendo coisas com o cavalo. E que se você chegar e der uma espremida no cara e fala por que e para que, ele não sabe a resposta. Eu mesmo simplifiquei demais o meu treinamento quando eu comecei a fazer essas duas perguntas com mais frequência. Porque a gente vai ficando mais velho, né Rafa? Agora, o porquê que o Jango... Você pergunta, por que você está fazendo isso com o seu cavalo? Porque o Jango faz. Isso pode acontecer muito. Aí na hora do pra que, ele vai enroscar. Exatamente. E só o Jango faz, para mim, também não é convincente. Não? Não, porque tem que saber que situação. Porque, às vezes, o cavalo que eu fiz aquilo, está precisando daquilo. Só que o cavalo que o outro está montando, às vezes, não tem nada a ver com o problema que eu estava corrigindo. Então, ele também tem que saber por quê. Então, se você precisa de uma chave de boca, 14, eu venho com uma chave Philips, não vai funcionar. Mas o Jango usa a chave Philips, tá tudo bem, mas ele usa quando é o parafuso, é Philips. Então, por isso que o porquê e o paraquê é tão importante. Então, não basta, não interessa quem você viu fazendo. Você sabe porquê e para quê? Não, então não faça. Procura se informar. E nesses dias de hoje, com a força da tecnologia, de mídia social principalmente, o cara vê um exercício qualquer. É muito comum a gente ver isso, né, Jango? A gente estava conversando hoje aí que tem muitos exercícios que as pessoas estão fazendo. Vê um grande profissional fazendo aquilo com verdade, só que na hora de aplicar. Qual que seria o seu... Como é que eu digo? Seu conselho. O cara que vê... Putz, eu vi o... Vamos usar só o exemplo do Jango, para não falar o nome de ninguém. Eu vi o Jango fazendo e achei legal aquilo lá. Qual que seria você falar para o cara o certo para usar esse mecanismo? Entra em contato com o Jango e pergunta porquê e para quê. E esse Jango pode ser qualquer treinador de tambor, de vaquejada, de laço, chifrinho, né? Nós estamos gravando antes, mas você fez, agora já fez, né, o curso junto com o chifrinho aí de laço. Que eu vejo muito isso também com o chifrinho, que ele é o fenômeno, né, hoje no laço. E as pessoas usam muito as coisas que ele faz, mas só que tem que ter argumento, né? É, e uma coisa, né, Rafa, muito interessante, né, quando... Claro, a gente está cada vez afinando mais essa sintonia, mas uma coisa que me impressionou muito, quando eu e o chifrinho a gente começou a montar mais junto, é que a coerência e a forma com que a gente coloca as coisas para os cavalos são muito parecidas. É claro que ele está direcionando para o laço e eu não para o laço, mas a forma de apresentar para o cavalo, então aquela coisa, deixa o cavalo errar para você poder mostrar para ele o que é o certo, né? Então as pessoas ficam, elas têm uma tendência muito grande de cobrar e exigir do cavalo uma coisa que elas não ensinaram o cavalo a fazer, né? Então acho que já tem que vir de fábrica o espinho, o esbarro, e não, isso aí você que vai ter que colocar, né? Então nós temos muito mais obrigação do que direito, né? E as pessoas, como compraram o cavalo no leilão, pagam a ração, pagam a alfafa, elas se sentem no direito, não, você tem que fazer tudo do jeito que eu quero, se eu não fizer do jeito que eu quero, eu te arrebento. Não é assim que funciona. Então, mas é um trabalho artesanal. Com certeza. Eu tive no chifrinho um tempo atrás vendo ele montar e ele vai lá e prepara um cavalo, aquece, 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 e daqui a pouco foi duas laçadas e soltou o cavalo. Aí você percebe que o cara fazer isso com o cavalo é porque realmente é artesanal o que ele está fazendo, né? E pro cara novo, principalmente pra domador, manobras repetitivas demais, que eu vejo isso... Nossa, é muito comum. Nossa, você vai ver o cavalo que eu fiz, vai mostrar pra gente e fica. Recuar, eu acho um absurdo. Você sabe que tem uma coisa que eu falo muito, né, Rafa? Talvez um dos maiores vilões do treinamento de cavalo seja um famoso... Vou dar só mais um. Vou dar só mais um esbarro. Vou laçar só mais um boi. Vou dar só mais uma passada no tambor. Normalmente quando o cara fala isso, não é porque o cavalo tá precisando, é porque ele tá achando bom. E aí, claro, ele tá curtindo aquela coisa, aquela manobra, aquele movimento que o cavalo tá fazendo bem. Só que muitas vezes ele faz mais um e não sai igual ao anterior. Daí ele fala, bom, agora eu também não posso parar nessa, porque aquela lá foi muito boa. Aí não vai ser mais um, vai ser mais dez. Aí o cavalo cansa, se irrita, o cara fica bravo, aí ele já começa a ser agressivo com o cavalo, termina a sessão num ponto super negativo, ele poderia ter parado aqui, ele para aqui, vai embora pra casa frustrado e o cavalo também. Então essa coisa de você, né, você tem que fazer o que o cavalo precisa que seja feito, não o que é divertido pra você fazer. E qual que é o termômetro pra você saber essa hora? Quantos esbarros eu vou dar? Quantas laçadas ou quantas passadas no tambor, seja o que for? Como que é o termômetro de eu saber qual é o momento de parar? Uma vez um treinador americano me falou uma coisa que eu sempre lembro e sempre procuro passar. Ele falou assim, Jean, quando você for fazer uma sessão de trabalho com o cavalo, não espera ficar perfeito pra parar, senão você não vai parar nunca. Espera ficar melhor. E o que que é melhor? Melhor é melhor do que tava. Se tava horrível e agora tá ruim, já melhorou alguma coisa. Porque tava horrível. Então assim, quando você entra na pista e você tem claro o estágio de treinamento que aquele cavalo se encontra, as dificuldades que aquele cavalo tem, né, quando ele melhora, mesmo que seja um pouquinho, se você dá uma pausa pra ele, se você deixa ele respirar, você caminha um pouquinho, ou você vai fazer uma outra manobra, né, você vai começar a semear na mente dele, opa, é esse tipo, o caminho é esse, o caminho é esse. Eu não cheguei no destino ainda, mas eu tô no caminho certo, né. Então é, e esse é o grande problema, Rafa, porque as pessoas só acham graça no cavalo pronto. E se você não desfrutar de cada pequeno progresso que teu cavalo tem, vai ser uma tortura treinando a cavalo, tanto pra você como pro seu cavalo. Então, por exemplo, teu cavalo não recuava, agora começou a recuar, vibra com isso. Teu cavalo não saía da perna, agora aquilo começou a sair, vibra com isso. Só que as pessoas só vibram quando o cavalo tá fazendo manobras em alto grau de dificuldade. Marcando 77. Né, só que são pouquíssimos que vão chegar nisso. E essa evolução diária, é comum você fazer uma manobra hoje, amanhã, ela tá boa, ou no terceiro dia ela voltar pra trás ou não, essa crescente, ela é tênue, ela tá sempre crescendo. Aí que tá, aí que entra a atitude do cavalo, né. Porque, por exemplo, tem cavalos que eles não voltam pra trás, que são os melhores, né. O que você ensinou tá marcado. E tem cavalo que às vezes você faz uma manobra, fica três, quatro dias sem fazer, a hora que você volta, parece que você tem que ensinar ele outra vez. Então é aquele que não tem tanta boa vontade, assim, pra receber o treinamento, né. E uma coisa que eu acho também importante é que às vezes as pessoas fazem o treinamento ficar muito repetitivo e maçante pro cavalo, né. Então, assim, se eu consigo isso eu não sei, mas a hora que eu chego na cocheira pra pegar meu cavalo, pra fazer um trabalho naquele dia, se ele pudesse falar comigo, eu adoraria que ele virasse pra mim e falasse assim, o que nós vamos fazer hoje, já, né. E não ele já ter certeza do que vai acontecer, né. Então tem algumas dicas que eu dou, né, pros meus alunos, que são coisas que eu faço até hoje. Porque o que que acontece, né, Rafa, todos nós, o cavalo é uma criatura de hábito, mas o ser humano também é uma criatura de hábito, né. Então se você não prestar, não ficar atento, se bobear você sempre vai entrar na pista pelo mesmo lado. Você começa a aquecer do mesmo jeito, no mesmo lugar, né. Então, assim, você cria meio um roteirinho e aquilo vai virando um hábito. E a hora que começa a ficar muito repetitivo é a hora que o seu cavalo perde o brilho, perde o brilho, perde o interesse, começa a antecipar, né. Então eu tenho algumas dicas que eu dou pros meus alunos. Mas esse sentimento de monotonia, vamos chamar assim, o cavalo sente isso também? Boa, porque, assim, se você for muito repetitivo, né, sempre entra pelo mesmo lugar, aquece da mesma forma. Quando o cavalo começa a ter certeza do que vai acontecer, ele começa a perder o brilho, perder o brilho, começa a antecipar os movimentos. Então, assim, eu sempre dou esse exemplo de você pegar uma criança que tá na escola e o cara é muito inteligente, né. A professora passa cinco questões pra classe inteira. A classe tá terminando a segunda questão e ele já terminou a cinco. Aí ele vai puxar o cabelo da frente, vai jogar papelzinho no de trás, vai chutar o do lado. Aí a professora, mas e esse rapaz? Só que, na verdade, ele é muito esperto, é muito inteligente, tem que saber estimular ele de outra forma. Porque você tem filho e você vai entender bem o que eu tô falando. O que é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir com criança? Que ela mantenha a concentração no mesmo assunto por um longo período de tempo. A criança, ela é extremamente intensa no que ela faz, mas por pouco tempo. Então, por exemplo, ela tá brincando com um buraquinho no chão. Naquele momento, o universo dela é aquele buraquinho. Só que daqui a pouco passa uma formiguinha, ela esquece do buraquinho, o universo vira formiguinha. Aí ela sai seguindo a formiguinha, passa uma borboleta, ela esquece da formiguinha e vai atrás da borboleta. E o cavalo, pra mim, principalmente o potro, ele é assim. Você, quando você é muito repetitivo, ele começa a perder o interesse. Então, por isso que faz uma manobra, faz um exercício, melhorou um pouquinho, varia, vai fazer outra coisa. Melhorou um pouquinho, varia, vai fazer outra coisa. Porque daí é como se ele falasse, e agora? O que que vem? O que que vem agora? Agora, assim, não, de novo, de novo, de novo, começa a perder a graça. É a história da criança colocar o dedo na tomada, né? Exatamente. Que ela quer colocar, você fala que ali não pode, ela quer fazer aquilo lá. Isso aí. E tem que tirar, mas tem hora também que você tem que deixar tomar um choquinho. Deixa eu chegar perto do fogo da lareira, que ela vai perceber rapidinho que queima. Esse curso que você fez agora, né? Já fez pelo que nós já gravamos antes, mas esse projeto com o chifrinho, de criar um curso direcionado pra base de rédeas, pro que o cara vai querer com um cavalo de laço. É a primeira vez que você faz uma experiência com outra modalidade? Ou não? Você já fez essa experiência com outras modalidades em geral? Eu já fiz com polo na Argentina. Polo? É. E que é o Polito Shoah, que é considerado o principal domador de cavalo de polo da Argentina. E a gente fez um curso juntos, onde o Polito falou sobre domo e eu falei sobre treinamento. E a ideia com o chifrinho é exatamente mostrar que uma vez que você tem uma base de rédeas bem feita, que você tem mais controle do corpo do teu cavalo, vai ficar muito mais fácil você posicionar ele da forma que você deseja no boi na hora do laço. Esse é o principal foco do curso, mostrar pras pessoas que se você não tiver controle do corpo do teu cavalo, por mais que ele tenha o senso do boi, ele vai acabar não ficando exatamente no lugar que você quer, porque você não tem o controle pra mostrar pra ele, ó, um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra trás. E aí é a hora que começam, muitas vezes, virar as brigas. Porque voltando naquela analogia que você fez com a árvore, né, então a base, que é o tronco, vai pegar o galho da modalidade de laço e vai mostrar a conexão com o tronco. Exatamente. E todas as modalidades deveriam ter essa conexão, principalmente com você que tem essa habilidade toda, com todas as modalidades. Você já atendeu praticamente todas as modalidades do cavalo? Ah, eu acho meio pretensão falar todas, mas muitas, Rafa. Então, assim, e isso, na verdade, me deu muita bagagem, né, porque o fato de você mexer com cavalo de polo, cavalo de freio de ouro, cavalo de vaquejada, cavalo de marcha, de outras modalidades do quarto de milha, vão te dando uma bagagem muito grande, né, porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com os caras do freio de ouro, eu não queria transformar eles em redeiro, porque eles não são redeiro. Então, a primeira coisa que eu fazia era, tá, deixa eu ver a prova, tentar entender melhor a prova deles, ver como é que é o julgamento da prova deles e ver dentro do meu conhecimento o que que eu posso agregar para ajudar eles a tirarem uma nota melhor. E não querer transformar eles em redeiro, porque não é a ideia. Então, eu acho que esse é onde muita gente, às vezes, se perde, né, você não procurar entender o objetivo daquela pessoa que te procurou, né. Então, é a mesma coisa, eu vou dar um curso no Nordeste, pessoal da vaquejada. Eu preciso entender o que que eles querem do cavalo. Eu preciso entender onde eles estão tendo dificuldade com o cavalo para ver aonde eu posso ajudar, né. Essa é a minha função como instrutor, né, de usar a minha experiência como treinador, como competidor, mas tentar filtrar e canalizar para aquela modalidade que o cara vai utilizar. Ô, Jango, você tem uma história de vida, uns ensinamentos, dentro que você fala de cavalo, que você usa o cavalo e mostra ensinamentos para a vida. Eu tenho uma admiração nisso em você, já tenho essa amizade um tempo, mas isso é muito bacana. Eu acho que você leva ensinamentos que nem quando a gente estava junto num evento lá da Global Ecos em 2015, talvez, 14, eu não lembro agora. É, eu também não. Mas quando você falou, né, te perguntaram o que que você mudaria na sua história de sucesso. Qual foi a sua resposta naquele dia? Nada, né, porque se eu tirar os meus erros e tirar os meus acertos, eu não ia ser o que eu sou hoje. Isso que você respondeu naquele dia, valeu para a minha vida e vale até hoje. Eu falo isso muitas vezes, né, foram os meus erros e meus acertos que me trouxeram até aqui. E como essa, várias outras histórias que eu já vi você falando são fundamentais para a vida das pessoas. E a forma como você vê o cavalo hoje, o jeito que você lida com o cavalo, acho que é transformador na vida de muita gente, na vida pessoal principalmente, né, Jango? É, porque na verdade, né, Rafa, eu não consigo separar, né, eu, esse ano eu vou estar fazendo 39 anos de trabalho profissional com o cavalo, né, eu trabalho profissionalmente com o cavalo desde os 20, vou fazer 59. Mas quando eu dou um curso, eu dou uma aula, eu não consigo só compartilhar 39 anos de cavalo. Eu compartilho 59 anos de vida. Porque teve muita coisa que eu aprendi fora do cavalo que me ajudou nele, e teve muita coisa que eu aprendi no cavalo que me ajudou fora. Então eu não consigo separar, né, e isso, outro dia até estava vendo, eu precisava tentar descobrir isso, faz tempo já, não sei se era o Discovery, um desses canais, e era, eles estavam fazendo um teste com atletas de esportes diferentes, e tinham eletrodos, para ver quando o cara praticava o esporte, que área do cérebro era estimulada. Então tinha um cara jogando basquete, um cara jogando tênis, um cara jogando futebol, andando de bicicleta, enfim. E claro que sempre havia estímulo, não necessariamente na mesma área, mas sempre havia estímulo. Quando botaram no cara em cima do cavalo, parecia o Réveillon de Copacabana. Quer dizer, não tinha nada que estimulava tanto, em tantas áreas como o cavalo. E na verdade esse artigo termina o porquê do sucesso da ecoterapia. Porque você acaba tendo, apesar de ser um bicho que ele é muito mais forte, muito mais rápido, muito mais ágil do que a gente, mas ele tem uma gentileza, uma pureza, né? E principalmente quando você pega deficientes e coisa e tal, e que ele acaba transformando, realmente transformando vidas, né? Então, não necessariamente só dentro de pista, subindo no pódio, né? Que isso, é claro, graças a Deus eu competi durante bastante tempo, tive bons resultados, mas pra mim é muito mais importante ser campeão de vida do que ser campeão dentro da pista. É. E o cavalo te trouxe campeão na vida, né? Acho que o ser humano que você é, o tanto que você é respeitado, Jango, é uma coisa assim, que quem é seu amigo, assim como eu posso dizer, a gente tem orgulho de dizer que é um amigo de um cara fenomenal como você, cara. Isso é fascinante. Obrigado, Rafa. E é bem isso, assim, é uma coisa que eu sempre comento isso, que é realmente o que eu sinto, né? Quando eu dou uma aula, dou um curso, se aquele aluno vai sair um melhor cavaleiro, não sei, espero que sim, mas se ele sair um melhor ser humano, eu acho que eu atingi minha missão, né? Porque se eu conseguir que ele seja melhor ser humano, ele vai ser melhor cavaleiro, melhor marido, melhor pai, melhor filho, melhor amigo, melhor patrão, melhor empregado, né? Porque, no fundo, eu acho que talvez o maior problema da humanidade seja a comunicação. As pessoas não falam o que elas sentem de verdade, não falam o que elas pensam de verdade. E aí começa a ficar o achismo, né? Eu acho que aquele olhar que dizia tal coisa, aquela situação, ele insinuou não sei o que, tá, pergunta. Eu sempre vou, tem um exemplo que eu dou, que parece até meio uma piada, mas eu acho que serve para todos nós, né? Que era um casal, estava fazendo bodas de ouro, 50 anos de casado, eles acordaram e o marido sempre tirava o miolo do pão, dava para a mulher comer e ele comia a casca. E aí acordaram, bodas de ouro, ô meu bem, 50 anos de casado e tal, e a mulher falou, meu bem, eu queria te pedir um favor hoje. Claro, o que você quer? Falou, será que em vez de eu comer o miolo, eu posso comer a casca? Claro, meu bem, mas eu achei que você gostava do miolo. Não, não, o que eu gosto é da casca. Ele falou, e o que eu gosto é do miolo, né? Então um ficou 50 anos comendo miolo, querendo comer casca, o outro ficou 50 anos comendo casca, querendo comer miolo. E qual é o problema? Comunicação. Só comunicação. Quer dizer, fala, ó, o que eu gosto mesmo é da casca, né? E quantas vezes nós não passamos por isso, e não corremos risco de voltar a passar, né? Por, às vezes, ou por timidez, ou por receio de escutar o que não deseja. Às vezes a gente acaba não falando o que gostaria de falar. É. E eu acho que isso acontece em todos os setores. Você já deve ter, sem saber, deve ter trazido muito resultado pra dentro de casa, né? Muitas mudanças de comportamento, de filhos, etc. Nesses cursos que você dá presencialmente até online. Você sabe que eu até vou aproveitar essa deixa tu e te contar que essa foi muito engraçada, porque essa eu falei, não, essa eu nunca tinha acontecido comigo. Um cara, vida e mexe, eu recebo depoimentos, né? Que são, eu vejo sempre com muito carinho, recebo com muito carinho e tal. E teve um cara, uma vez, que me falou assim, você salvou meu casamento. Eu falei, não, essa aí é a primeira vez que eu tô escutando. E aí o cara me falou, falou assim, olha, eu não tava conseguindo ter resultado com meus cavalos, ficava bravo, consequentemente agressivo, irritado, eu ia pra casa, chegava irritado, eu era agressivo com a minha esposa, agressivo com os meus filhos. E depois que eu fiz o teu curso, eu comecei a ter mais resultado com meus cavalos, consequentemente eu fiquei mais tranquilo, mais calmo, e isso eu, foi pra dentro de casa. E a minha esposa virou pra mim e falou assim, olha, se você não tivesse mudado, eu tava a ponto de te largar, porque ninguém mais tava te aguentando. Então, eu falei, que jóia, fico feliz, né, e de alguma forma ter ajudado, né. Então, é como você falou, muitas vezes, o cara não necessariamente tem que se transformar num campeão de prova, mas se de alguma forma eu ajudar ele na vida dele, valeu a pena. É fascinante. O curso que você tem hoje, é um curso online, não é um lançamento que sai do ar, ele tá lá o tempo todo. Agora ele tá permanente, antes a gente fazia lançamentos, né, e agora eu tenho, na verdade eu tenho dois cursos online, eu tenho o curso de doma, tenho o curso de treinamento, a pessoa pode comprar um ou outro, e se comprar os dois juntos tem o desconto, né, então hoje eu tenho... O treinamento é treinamento pra rédea ou treinamento base pra tudo? Base pra tudo, é claro que eu vou mostrar os movimentos de rédea, mas, por exemplo, você tem uma ideia, eu mostro início de trabalho com boi, como é que eu apresento o boi pro meu cavalo, pra ver se meu cavalo tem instinto vaqueiro ou não, e isso vai servir tanto pro laço, laço em dupla, laço comprido, pra vaquejada, pra paleteada, né, então, na verdade, claro que eu vou mostrar esbarro, troca de mão, spin, mas as coisas que eu mostro servem pra outras modalidades também. E o de doma, você até me contava, me contando aqui, que você não tinha um curso de doma, você não queria colocar no ar, aí você fez uma estratégia muito bacana, né? É, porque assim, eu lancei primeiro de treinamento, e aí os próprios alunos me pediam o de doma, daí eu falava, não, mas tem um monte de curso de doma no mercado e tal, não, mas a gente quer ver o jeito que você doma, aí eu falei, bom, então tá, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, e aí eu comprei três potos de dois anos, que nós descobrimos aqui, que eu vendi um deles pra você no leilão, exatamente, eu comprei três potos de dois anos, e aí eu falei, não, eu quero terminar esse curso de doma, onde começa o de treinamento, né, então na verdade, eu mostro, por exemplo, a primeira selada, o que que eu quero que o meu cavalo faça dentro do redondel, e você fez tudo com os três animais? Com os três animais. Por que você escolheu três? Pra três temperamentos diferentes? É, porque mesmo que você queira fazer o mesmo trabalho, como um é diferente do outro, eles acabam te dando chance de mostrar como você tem que se adequar a cada um deles, né, então eu mostro a primeira selada, o trabalho de bandeira, de corda, de guia, né, aí o que que eu quero que o meu cavalo faça dentro do redondel, antes de eu sair do redondel, aí quando eu saio do redondel, como é que eu quero, o que que eu quero que ele faça na pista menor, depois na pista aberta, então são, se eu não me engano, não sei se eu vou falar bobagem, mas acho que são quatro módulos, se eu não me engano, com cada potro, né, e aonde termina esse curso é praticamente onde começa o de treinamento, então, se o cara pegar os dois cursos, ele realmente vai ver, e até aproveitando, vou fazer um comentário aqui, a gente teve um curso lá em casa, e teve um rapaz que chegou, pra trabalhar o spin do cavalo dele, e aí uma das pessoas que tava no curso, falou, conta um pouquinho a história do teu cavalo aí, e o cara virou, falou assim, olha, eu nunca tinha domado um cavalo na minha vida, e eu comprei o curso online do Jango, de doma e de treinamento, e tá aqui, putz, né, e o cavalo trabalhando redondinho, então, assim, muito gratificante isso, né, que você vê que o cara, o cara confiou no que você tá mostrando, praticou, e conseguiu, o cara não tinha experiência nenhuma, pegou e praticou e conseguiu, então é muito gostoso isso, né, você vê que realmente as pessoas que acreditam, seguem e praticam o que você tá mostrando, conseguem ter resultado. E eu vejo sempre nas suas redes sociais, que você abre algumas lives, você faz o que, você responde perguntas, como é que é baseado aquilo que você faz? Eu tenho uma live mensal, exclusiva pros alunos do curso online. Mas ela abre pra todos os seguidores? Não, pra todos os alunos do curso online, então, por exemplo, quem é aluno do curso online, ele é convidado a entrar num grupo fechado do Facebook. Entendi. E aí, todo mês eu faço uma live de uma hora, exclusiva pros alunos do curso online, e às vezes a gente pega alguns trechos dessas lives e eu publico no Instagram, no Facebook. Ah, entendi. Mas é uma coisa exclusiva pros alunos. E aí, aquelas pílulas que você coloca no Instagram é pra gente, um presentinho ali pra dar. Exatamente, essa é a ideia. Então, hoje eu tenho o curso online, de doma e de treinamento, eu comecei recentemente um trabalho de mentoria, né, a mentoria, como é que ela funciona? um cara me manda toda semana um vídeo, ou mais de um vídeo que não passe de 10 minutos, então pode ser um cavalo, vários cavalos, por exemplo, pode mandar 5 cavalos vídeo de 2 minutos, 10 cavalos vídeo de 1 minuto, eu assisto esses vídeos, depois eu marco uma chamada de vídeo, e aí eu vou comentar as coisas que eu vi no vídeo, tirar eventuais dúvidas, e meio que dar uma lição de casa pro cara praticar pra próxima semana. Então, também tá sendo interessante, principalmente pra pessoas que às vezes moram longe, tem vontade de fazer aula comigo, e fica mais difícil, então através da mentoria, eu já tô tendo alunos até dos Estados Unidos, da Argentina, então tá sendo bem bacana. E aí, os cursos presenciais, você só faz no seu rancho hoje, ou não? Você viaja também? Eu tô, esse ano, na verdade, eu abri uma exceção, o ano passado eu fiz só em casa, e esse ano eu vou fazer alguns poucos cursos, cursos fora, né, mas o foco principal é lá em casa, né, e aí, como muita gente me chama pra dar curso fora, eu tô dando sempre preferência pra lugares que eu já fui, né, que eu sei que tem estrutura boa, pista boa, que tem cavalos, pelo menos um cavalo que te dê condição de poder mostrar mais coisa, porque uma coisa que quem dá curso, às vezes passa por isso, todo mundo que dá curso passa por isso, às vezes você vai num lugar, os cavalos são todos muito verdes, e você, ah, a gente quer ver você dar um esbarro daquele, eu falo, ia adorar mostrar, gente, mas nesse cavalo, nessa pista, não tem condição, sou treinador, não sou mágico, não se treina um cavalo em três dias, né, então às vezes, por exemplo, eu sempre tô dando preferência pra lugares que eu conheço, ou pessoas que eu sei que vão, pelo menos ter um cavalo que me dê condição de poder mostrar um pouco mais de coisa. E hoje, você é um cara que tem campeões dos seus discípulos em inúmeros cantos do Brasil, né? Graças a Deus. Como é que é isso pra você, cara? Ah, muito gratificante, né, Rafa, eu acho que isso aí não tem troféu nem fivela que te dê isso aí, quando você vê pessoas de outras modalidades, de outras raças, agradecendo, agora a gente acabou de ter a Feira Internacional do Cavalo Crioulo, que é como se fosse a Copa do Mundo do Cavalo Crioulo, e teve uma moça que fez a mentoria comigo, e ela tava na boca da prova, então ela gastou as quatro aulas, vamos fazer assim, praticamente numa semana, que ela me mandava vídeo, a gente marcava a chamada de vídeo, eu analisava, conversava, passava algumas dicas pra ela, aí passava dois dias, ela filmava e me mandava de novo. Tudo online? Tudo online. E aí ela acabou ganhando a prova, e aí ficou super feliz, e eu também, claro. Imagina. Então assim, é muito gratificante, sem dúvida. É. E o que você diria hoje pra um cara que tá começando a mexer com o cavalo, quer ser um domador, quer ser um treinador, quer ter um sem treinamento, pra qualquer modalidade, qual que é o conselho base do Jango Salgado? Trabalho e dedicação. Não tem outro. Estudar, né? Porque... A dedicação é isso, é estudar. É, eu acho que hoje as pessoas, muitas vezes elas, elas olham, né, um profissional de destaque, independente da área que ele esteja atuando, né, e no fundo, né, Rafa, todo profissional de destaque tem muito mais coisa em comum do que as pessoas imaginam, e certamente vai ser sacrifício, dedicação, empenho, sair da zona de conforto, né, então as pessoas, elas querem chegar aonde muitos profissionais de destaque chegaram, mas elas não querem passar pelo que elas passaram pra chegar lá. E aí não existe, né, não existe linha final se não tiver uma caminhada. Então, e as pessoas não querem mais caminhar, então o cara compra um curso online meu ou de qualquer outro profissional, e ele acha que simplesmente pelo fato de, ah, eu comprei o curso online do Jango, ou seja lá de quem for, e só o fato de ele ter comprado o curso vai fazer o cavalo dele esbarrar e espinar. Não, se ele não assistir, se ele não se empenhar, se ele não se dedicar, ele pode comprar de quem ele quiser, né, então eu acho que o grande problema é isso, as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão tendo acesso a muita informação, as pessoas estão ficando preguiçosas, né, por exemplo, você bota no Instagram, curso, tal dia em tal lugar, o cara tem a manha de mandar uma mensagem, aonde vai ser e quando, né, quer dizer, ele não tem preguiça de te mandar uma mensagem, mas ele tem preguiça de ler o que está escrito na publicação, né, então assim, hoje, ao mesmo tempo que tem muita informação, as pessoas não estão, não estão captando essa informação, então elas perguntam coisas que estão escritas, né, é preguiça de ler, ou ler sem atenção, vê, mas não enxerga, vê, mas não enxerga, exatamente, e ao estudar, que eu disse da dedicação, é estudar, a todo momento, eu lembro quando eu comecei com a história de ser locutor, eu ia fazer curso de juiz, curso de montaria, curso de laço, fiz tudo que você pensava de curso, para aprimorar conhecimento, e não tinha curso para locutor, exatamente, e eu digo isso, estudar é sempre, 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 eu acho que assim, ninguém nasce sabendo tudo, e ninguém morre sabendo tudo, quanto mais a gente se aprofunda em qualquer assunto, mais a gente vê que está no raso, é, então assim, e por isso que é fascinante, porque, outro dia até foi um aluno meu, fazer aula lá em casa, e aí ele perguntou, ele falou assim, tá, mas você acha que eu posso te ensinar alguma coisa? Eu falei, claro que pode, sim, claro, ele falou assim, aí eu comentei, falei, se a gente tiver aberto para aprender, a gente aprende todo dia com todo mundo, né, e a gente não aprende só com coisa boa, a gente aprende com coisa ruim também, meu pai falava muito isso, ó, tenta aprender com o galo da cabeça dos outros, você vai bater menos a tua, é verdade, né, exatamente, putz, Jango, podia ficar aqui mais umas 10 horas falando aqui, que papo a gente tem pra caramba, é, quero agradecer, você veio lá da, do Pérsio, do Pérsio até aqui, e sempre muito atencioso, é um prazer tê-lo aqui com a gente, cara, podia ficar varar a noite aqui, mas eu quero dizer que você é um orgulho, para todo mundo, do mundo do cavalo, a gente tem que agradecer a você, eu acho que o mundo do cavalo, não um quarto de milha só, não a modalidade rédea só, mas o mundo do cavalo deve muito a você, eu me lembro, só lembrando aqui na, na Global X, você fez aquela sua apresentação toda, que até mencionei agora há pouco, e logo depois você veio aquele norte-americano, de horsemanship, eu não lembro o nome dele agora, Richard Winters, Richard Winters, exatamente, e ele antes de começar, vou deixar esse depoimento aqui, ele lembra, ele falou assim, eu sabia que vocês tinham bons treinadores do Brasil, mas eu que ouvi do Jango Salgado aqui, eu não imaginava que existia isso aqui no Brasil, você lembra disso? E naquele dia eu falei, caramba, aquilo lá foi uma, é uma coisa maravilhosa, e esse orgulho a gente tem que ter, e tem que valorizar, bons brasileiros, e você acho que abriu portas, e vem mostrando, como você está fazendo agora, junto com o Chifrinho, por exemplo, e acredito que isso aí vai abrir para muitas outras modalidades, valorizar ainda mais esses talentos maravilhosos que nós temos no Brasil, agora só uma coisa que a gente não mencionou aqui, foi essa sucessão que você deixou, seus filhos não foram para o cavalo, um é médico, outro é psicólogo, aí ó, acho que foi a base sua para criar um bom médico, um bom psicólogo, mas seus sobrinhos, todos, recentemente nós tivemos aí essa lamentável perda do Banga, o Eduardo que, eu tinha uma ligação muito forte com ele, foi um fenômeno, o Gabriel está no laço, né, continua no laço, continua, e o Fernando que está seguindo os seus passos, né, que como é que é essa, foi você que fez esses meninos, pode dizer que foi? foi porque assim, tudo que era férias e feriado era na casa do tio, né, então assim, então, desde o próprio Rodrigo também, né, o Rodrigo estava, faleceu há muito mais tempo, duas pernas, até eu deixo meu abraço aqui para o Zé, para o Fernando, que eu não consigo nem me lembrar disso aí, mas vamos lá. Então assim, então, realmente é aquela coisa do tio, né, então sempre eles, vindo passar férias comigo, vindo em feriado, e tal, então acabou, eles, os quatro, né, descambaram para o lado do cavalo, né, e graças a Deus, o Rodrigo e o Eduardo não estão mais com a gente, mas o Rodrigo estava ferrando, né, ele acabou, já, estava indo bem para caramba na ferragem, estava indo na parte de ferrajamento, o Eduardo estava com uma carreira brilhante, né, teve uma carreira brilhante, né, e o Fernando está, está indo, né, está entre os melhores do mundo, e o Gabriel no laço também está indo muito bem, então assim, é motivo de muito orgulho, sem dúvida. Então os irmãos Salgado que estão lá nos Estados Unidos são frutos dessa, dessa preciosidade aqui. Jango, obrigado mais uma vez, cara, sem palavras aí, pelo seu esforço estar aqui com a gente hoje, nesse programa. Um grande prazer, Rafa. Quem quiser conhecer seu trabalho, rede social, site, como é que é? É só Jango Salgado, né, tanto no Instagram, como na minha página no Facebook, e aí qualquer coisa, alguma dúvida, é só mandar, mandar mensagem que eu respondo. É isso aí, obrigado mais uma vez, você é um ídolo, para todos nós do Mundo Cavalo. Muito obrigado. É isso aí, esse foi mais um Agro 360, hoje conversando com esse ícone do cavalo no Brasil, e no mundo, Jango Salgado. Semana que vem a gente está aqui de novo, valeu! Mundo Cavalo, Mundo Cavalo, Mundo Cavalo, Obrigado, professor.